Oi, gente! O tema do Dicas Moda Casa de hoje é... Mofo! Olha só, se você tá com esse probleminha em casa, Carolzita tem a solução pra você. Então se liga aí nessas dicas. É mofo na cama, no colchão, na cortina, no calçado, é mofo na casa inteira? Da onde que ele vem, Carol, esse mofo? É bem isso. Na verdade, o que a gente precisa entender é que o mofo é um tipo de fungo e que o que ele precisa pra sobreviver, pra crescer de um ambiente úmido, quentinho, com bastante umidade, escuro, e ele é bem prejudicial pra nossa saúde. Inclusive, eu já desenvolvi alergias e depois uma sinusite em função do mofo. Então é bem importante a gente tentar eliminar e tá sempre mantendo a casa limpa, arejada, organizada, pra que isso não volte a acontecer. Entendi. E assim, em algumas regiões acontece isso muito mais intensificado no inverno, na praia, ano inteiro, mas tem solução que você tava me contando. Como que a gente faz pra eliminar esse mofo de vez? É isso mesmo. Primeiro a gente vai tentar matar, né? Então o que que você pode usar? Água sanitária, cloro, você pode diluir uns 50ml de água sanitária pra um litro de água, pode colocar num borrifador. Então passa um paninho seco, tira o excesso, depois vem com essa solução, passa tudo, deixa a casa aberta, né? Pra realmente arejar, deixar tudo bem sequinho. Depois você volta as suas coisas pro armário, se você tiver limpado um armário, ou uma cortina, por exemplo, você tem que tirar essa cortina pra lavar, essa cortina tem que estar bem seca. O que que às vezes acontece muito? É, pra trazer um exemplo bem prático pra vocês. A gente lava a toalha ou um edredom na lavanderia, e a lavanderia entrega num saco plástico. E tá tudo limpinho, não tá? Não parece super sequinho? E a gente acha que tá tudo ok, e guarda no armário. Só que todo o plástico, todo tipo de tecido que não respira, abafa e tá lá o mofo, e você não sabe por que aquele cheirinho ruim, se você acabou de trazer a peça da lavanderia, e o porquê que você espirra tanto dormindo, né? Com aquela peça depois. Por consequência desse mofo. Exatamente. Uma coisa que a gente usa muito na casa das nossas clientes, que a gente indica pra manter depois, é o nosso vinagre de álcool. Que é tão barato, que é tão prático, e ele ajuda, né? Porque ele acaba entrando como uma destringente. Então vai te ajudar na manutenção. Então primeiro, água sanitária, elimina. Limpou, secou, bonitinho. Faz uma manutenção, uma vez por mês, a cada 40 dias. Limpar com o vinagre de álcool. Tira tudo, deixa arejado. Não vai ficar cheiro, tá? Que às vezes as pessoas falam isso. Mas vinagre não vai ficar tudo, né? Tipo, com cheirinho. Não, ele sai e é um produto natural. Então isso é ótimo. Entendi. E aí depois que fez tudo isso, toda essa limpeza, existem alguns produtinhos, como você falou, tem o vinagre, mas alguns com cheirinhos, outros super práticos, que pode manter esse local sempre seco. É isso mesmo. Na verdade, assim, eu trouxe pra mostrar pra vocês uma ideia. É um produto que a gente usa muito na casa das nossas clientes. Ele é um antimofo, mas ele tem um diferencial, digamos assim, em relação a alguns outros produtos no mercado, porque ele não cria água, né? E ele não tem cheiro, ele é totalmente atóxico. E, então, por exemplo, tem um pet, né? Que às vezes entra no armário, ou então uma criança que tem uma sensibilidade na pele. E você tem que cuidar com tudo que você vai colocar de produto químico dentro de casa. Então é um produto muito legal, que a gente usa tanto em gavetas, quanto rouparia, pra roupa de cama, no varão, porque ele é super prático, você pode pendurar. É ótimo pras suas peças de couro, tá? E os seus sapatos, já que você comentou, né? Da dificuldade com o sapato. Então é um produto bem legal e ele vai te ajudar, né? Contra essa umidade. Geralmente ele dura três meses, quatro meses. É o período que a maioria dos produtos do mercado resistem, digamos assim, né? E o bacana é que a Carol tava me falando que ele é super barato, né? R$7,50 pra quem quer ter acesso só lá no arroba da Carol, que ela vai te passar todas as informações. Inclusive, ó, agora já vou fazer propaganda do produto. Ele é legal porque a gente usa até em cozinha, até em alimentos. Então, às vezes você tem um pote de castanha, por exemplo. Você não pode colocar qualquer antimofo, mas existe umidade na tua cozinha. E acaba acontecendo o quê? Aquela castanha fica rançosa, você não sabe por quê. Então, experimenta colocar isso daqui dentro do pote, lá nos teus mantimentos. Gente, isso faz super diferença. Então, realmente eu tô indicando um produto que, tá? A gente gosta muito. Que funciona. Que legal. E aí tem esses cheirinhos, né? Isso, porque às vezes a gente tem a impressão assim, tá, tá tudo limpo, mas parece que o cheiro ainda tá aqui. O que eu posso fazer? É porque esse aqui não tem cheiro, né? Não, ele não tem cheiro. Não, ele não tem nada de químico. É totalmente natural. Às vezes você quer usar uma água de lençóis, você tem um home spray, você quer dar uma... Vamos falar assim, disfarçar o cheirinho do mofo, né? Que às vezes a gente tem a impressão de que não vai embora. Limpou tudo e fala, cara, cadê... Cadê aquele cheirinho de limpeza? Cheirinho de limpeza. E esse produto, ele é bem legal, que tem aqui na mão da casa, porque ele é antimofo. Ele tem aqui na composição dele, ele é antioxidante e ele é bactericida. Então, ele vai ajudar pra que esse mofo não volte. Então, você pode usar em cortina, você pode usar na tua roupa de cama, pode manter um na lavanderia e um no close, que é super legal. Tem a opção de sachezinho pra gaveta e além de aromatizante elétrico, que também é uma delícia, né? Então, assim, a casa já fica com uma carinha gostosa, né? Com cheirinho bom. Tá tudo limpinho e organizado. Tchau pro mofo, não vai voltar nunca mais. É verdade, né? Com o mofo eliminado, aí entra com o cheirinho, porque não dá pra só jogar o cheirinho e não eliminar o mofo. Exatamente, não dá pra disfarçar, né? Tampar o sol com a peneira, não é isso. Limpa, organiza, deixa tudo gostoso na sua casa. E por último, faz esse mimo. Deixa tudo perfumado e tudo mais gostoso. E uma outra dica bacana que a Carol tava me contando em off, que é você colocar tapetes, cortina, que tudo isso, além de decorar a casa, também tem uma função que é de tirar a umidade, né? A gente vê, assim, muitas clientes nossas têm closet do lado do banheiro. E às vezes a ventilação, a circulação de ar é muito pequena. E no closet dela não tem nada. Não tem cortina, não tem um tapetinho, não tem um puff, não tem uma poltrona. E todos esses elementos, eles ajudam a absorver a umidade. Se não existe nada disso, vai pra onde? Aí sim, vai pra toda a tua roupa. Existem closets e armários que são abertos, que não tem nenhuma porta ainda por cima pra tentar criar uma barreira, bloquear essa umidade, né? Então fica ainda a dica de dar um up na decoração. E é claro, né? Aqui na Moda Casa Brasil vai encontrar muitas almofadas, muitos tapetes, cortinas maravilhosas, né? É isso mesmo, eu já quero tudo. Vamos lá, escolher? Vamos! Bora lá, minha gente! Adorei as dicas, Carolzinha, como sempre, né? Trazendo muita informação pra gente. Obrigada por compartilhar. Pra quem quer saber mais dicas, mais informações, passa o arroba. É, toque dom, arroba toque dom. Ou carolina sonda, personal organizer. Que show! Obrigada! E é claro, né? Faço o convite pra você também seguir o grupo arroba Moda Casa Brasil pra deixar a sua casa sempre na moda.